Tá na hora de mais um vídeo de G-Cookie aqui no canal, eu já selecionei todos os comentários que vocês deixaram no meu vídeo, coloquei em ordem em uma playlist, agora a gente vai assistir um que chama Oh, there, não sei o que, G-Cookie, mas com certeza é um vídeo maravilhoso, pois vocês que pediram, vocês que comentaram, e a gente vai aqui pra vê-lo agora. Oi, oi, amores, eu sou o Tucci, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo pra vocês um mês inteiro, esse mês de abril, dedicado a todos vocês que são de cucas e pedem muitos comentários, muitos conteúdos aqui nos comentários, tô louco já, eu começo bem doido, mas a gente vai assistir agora sem mais enrolação. Vou deixar as redes sociais pra vocês mandarem o conteúdo que vocês quiserem, que a gente traga aqui pro canal, que a gente reage, tá bom? Vamos nessa. Oh, não, gente, o que a gente vai assistir é esse mesmo, é o Ula, é porque tem um monte aqui, a playlist tá babado, vamos nessa. Já ia falar que não tava acontecendo nada, tava tudo escuro. Ai, meu Deus. Ai, aqui quem tava filmando era o Jimin, essa cena, esse momento que ele tá aqui, ó. É o Jimin que tá filmando, gente. Ah, que bonitinho. Ai, gente, amei esse momento. Tava tistinho. Me perguntaram na live qual eram os melhores fatos que eu amava o IndyCook, e eu falei que era o jeito que o Jimin tem Jungkook com uma cadelinha, ele faz o que ele quiser com o Jungkook, o Jungkook não tá nem aí, entendeu? E eu, eu amo isso. Ah, isso aqui é a viagem que eles fizeram. Foi pra... Esqueci. Foi pra algum lugar. Eles foram, e tem um vídeo que eu reagi aqui no canal também, contando sobre essa viagem. Eu vi aquele roda-gigante e lembrei. Eles até gravaram. Que bonitinho. Que bonitinho. A gente consegue perceber o sorriso do Jungkook? Ele tem um sorriso específico, né? Ai, ai. Inclusive, eu conheço esse idol que tá atrás do Jungkook. Não lembro agora quem é não, mas eu conheço, hein? Ai. Um colocando na boca do outro, não deu conta. Até o coleguinha ali do lado tava olhando e admirando quem somos nós pra não fazer o mesmo, né? E eu conheço esse coleguinha. Inclusive, esse momento, esse trem aí, tem uma análise desse trem, não tem? Coloca aqui nos comentários, porque eu não vi essa análise, mas eu já vi de, acho que de outro chip. Mas tem uma análise desse trem aí, eu quero ver. Ah, isso aqui é da viagem. Onde que foi essa viagem, gente? Esqueci. Coloca aqui nos comentários também pra me lembrar. Foi Vegas? Não consigo lembrar agora. Mas eles fizeram uma viagem juntos, eu conheço essa história. Eu já vi, já reagi com vocês, só não lembro o lugar agora. Tá pegando pesado, esse daqui tá pegando pesadíssimo, viu? Ah. Ai, a mãozinha. Vocês não vão estar ouvindo com a música original. Eu vou tentar deixar esse link aí nos comentários. Eu tenho que achar, porque às vezes eu baixo o vídeo e coloco no meu computador. Aí depois eu não lembro onde que eu peguei esse vídeo. Mas eu peguei nos comentários do vídeo que eu fiz, o primeiro que eu fiz do G-Coop do mês de abril. Comentaram esse vídeo. Eu vou deixar ele na descrição, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir com a música original. Tenho certeza. Ai, gente. O jeito que ele sorri pra ele é muito lindo. Existe aí... O que é isso? A gente quer reata na minha rua? Existe uma cumplicidade muito grande entre eles. Isso é fato. Eu acho que é porque é da Páscoa, né? Feliz Páscoa, pessoal! Esqueci de avisar. Feliz Páscoa, um beijo. É... Vamos lá. Ai, que lindo! Nossa, acho que eles estão góticos trevoso quando eles estão com essas máscaras. Acho chique. Acho poder. Agora eu tô preocupado que eu tô ouvindo a buzinação. Não sei se tá pegando o áudio aí da buzinação, porque eu não tô com o microfone. Eu tenho que passar a usar aquele microfone, que diz que vai tirar bastante ruído, né, em si. Mas eu vou tentar, depois eu vou procurar ele. Tá por aqui, vou praticar bastante com aquilo. Eu acho que vai ser melhor. Né? Vai estar aqui pertinho de mim. É, vou fazer isso. Não tinha pensado nisso antes. Ah, vou fazer isso. Ai, gente. Eu tenho, inclusive, várias fotos daquele momento ali, que ele tá com o cabelo... Ai, eu vou até pôr de volta. Desse momento aqui, ó. Esse. Eu tenho muitas fotos nesse momento. Esse sorriso. E uma coisa muito boa pode acontecer nesse mês. Porque se eu e o Vini encontrarmos, a gente vai fazer muitos conteúdos dos dois juntos. Né? A gente tem poucos vídeos gravados juntos de Jicook. E a gente vai ter muitos. Então, se liguem aí que vocês vão pegar uma boa fase, hein. Pegar um mês certinho aí. O mês de abril foi, ó. Ideal pra quem é fã e cadelinha. Gente. Qual dos dois vocês acham mais cadelinha um pelo outro? Ou vocês acham que é na mesma intensidade? Ai, tá muito lindo, gente. Que vídeo maravilhoso. Essa pessoa que me mandou arrasou. Muito lindo, que juntou com a música e ele cantando ali real. Perfeito. Não acabou. Tava tão perfeito pra acabar. Acho que não acabou não. Que maravilhoso. Ai, meu Deus. Ai, mentira. Acabou. Mas, cara. Posso dizer pra vocês que edit sensacional. Ficou perfeito esse vídeo aqui que me mandaram. Perfeito. Por mais que ele tenha sido curtinho, foi perfeito, perfeito. Foi com muitos detalhes, muitos momentos. Bem diversificado. Foi muito... Combinou muito com a música. Tava fazendo muito sentido com tudo. Casou muito bem. Foi lindo. E, inclusive, a gente vai fazer aí uma apanhada lá do Filhos de G-Cookie. Da época de 2019... Não, 2009 até... Não, 2013 até 2020. Alguma coisa assim. Me mandaram esse vídeo também lá nos comentários. A gente vai fazer aí em breve. Então, fique de olho. Porque todos os dias, meio-dia, aqui no Amor de Meninos, vocês têm G-Cookie. Um beijo no coração. Espero que vocês estejam gostando. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Ui. Espero que vocês tenham gostado, hein. Beijo. Comenta aqui, tá? Qual vocês querem. Comenta vários vídeos que eu vou reagir todos. Tchau.